Ok, isso. Falando em Brigate, o time do coração do Brigate, Rafael Pio, Ponte Preta, já com o horário definido para a decisão do Troféu do Interior. Opa! Agora sim! Agora sim, já definido sim, só quem, ainda nesse assunto, quem chegou a ser comentado e tal, se existia uma possibilidade, era do Eduardo Batista, né? Que aí é uma outra situação, né? Tem ligação muito forte com a ponte também, mas acho que, não sei se o João concorda, até pelo que o Brigate sempre falou, é muito diferente a situação, né? Eduardo Batista e Brigate. É diferente. O Eduardo acho que trabalha no Guarani, sim, acho que não é um problema não. O Nelsinho trabalhou, né? O Nelsinho não, no Guarani. Nunca trabalhou no Guarani? Não, no Guarani que eu me lembro e não. Ou trabalhou, hein? Eu acho que sim, vou até consultar aqui. Nossa, é tanta coisa, né? O Oscar trabalhou, olha só como é que... Então... O Oscar trabalhou como treinador, mas o Nelsinho Batista, caramba, olha só, agora se me deixou em dúvida, trabalhou em 91. Ah, então é isso mesmo, trabalhou sim. Mas foi rápido, né? É, deve ter sido, tá aqui em 91, ele saiu do Guarani pra ir pro Palmeiras, onde infelizmente foi até ameaçado de morte lá pelos torcedores. E ele vinha de uma decisão do campeonato do interior, né? Do campeonato paulista. Ele era treinador do Novo Horizontino, né? Em 90, é verdade. É, em 1990, então... Aí ele passou pelo Corinthians, foi campeão brasileiro e depois do Corinthians ele veio pro Guarani antes de ir pro Palmeiras. E ele tem ligação, sempre teve, né? Formado na ponte, a família toda, a ponte pretana, enfim. Mas o Eduardo acho que trabalha, eu não vejo, não tem problema. Se Linho trabalhou no Guarani, se quer mais do que... Se Linho trabalhou no Guarani. Se Linho, enfim, né? Isso aí depende muito. O Marco Aurélio Moreira era o grande sonho do Sidney, né? O grande Sidney Pavão. O sonho dele, ele achava o Marco Aurélio Moreira o maior treinador do mundo. E o que ele brigava pra levar o Marco Aurélio pro Guarani, mas nunca deu certo. Então, isso aí é comum, né? Tem muito dirigente da ponte que gosta de um treinador do Guarani. O Felipe Conceição, por exemplo. O Felipe Conceição, todos na ponte preta, lamentaram não terem aquela visão. Todo mundo adorava o trabalho dele no Guarani. Então, é comum isso aí. Sim. Agora, o Brigatti é outra história que eu... Ah, não, mas não tem... O Brigatti me pega uma bandeira da ponte, num débito, entra com a bandeira no meio do campo, né? Do campo de João. Vai lá e fica a bandeira no meio do campo. O Neto, que tava trabalhando com o Neto, falou, João, pelo amor de Deus, João. Eles são amigos, né? João Brigatti e Neto. Ah, quem foi tentar agredir o Brigatti foi o Giba, não foi o Neto, né? É, não foi não. O Neto correu e falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Você vai complicar pra você, pra mim, pra todo mundo aqui. Que aí, Brigatti? Bom, o Tuti já tirou alguns minutos do programa pra falar do Brigatti, mas agora vamos, efetivamente, ao noticiário da ponte, Pio. É verdade. Como você disse, já tem data e horário definidos, né? Então, quinta-feira, ponte, novo horizontino. Novo horizontino e ponte, né? O novo horizontino jogando em casa, lá no Jorge Ismael de Biasi. Quinta-feira, 7h15 da noite. Bom lembrar que o novo horizontino foi a melhor equipe na fase de classificação, né? Entre todos os times do interior que não se classificaram aí pra próxima fase. Até por isso, o novo horizontino tem um jogo a menos no troféu do interior. Ele já entrou nas semifinais, esperando aí as definições das quartas do Paulistão. E aí, enfrentou o Bragantino no fim de semana, venceu 4x0. E chega aí com muita força, né? Também pra conquistar esse título do interior. Problemas e situações positivas pra ponte. O primeiro problema, o Rayan está fora. É, não sei se é bem o problema. Mas o Rayan está fora com o problema na coxa. Pelo mesmo motivo, o Niltinho está sendo monitorado. Ainda não é certo de que ele terá condições de jogo ou será vetado pelo departamento médico. Mas até amanhã acaba essa decisão, esse mistério, por conta desse problema na coxa esquerda do Niltinho. O João Veras está à disposição. Quem sabe até pra ser o titular, caso o Niltinho não tenha condições. O João se recuperou, ficou aí 30 dias longe, né? Do time. Já voltou na partida contra o Bragantino. Jogou aí por cerca de 30 minutos. E está à disposição do técnico Fabinho Moreno pra decisão do interior. Quinta-feira, 7h15 da noite. É jogo único, viu, Guariz? Nada de dois jogos, não. Jogo único pra decisão do título do interior. Exatamente. Se empatar, vai pros pênaltis. E amanhã, véspera do jogo, a gente vai falar mais. No dia do jogo, então, nem se fale. Mas, hoje pela manhã, o Rafael Pio estava trabalhando no trânsito, né? Mas, João Carlos de Freitas trouxe uma informação aqui que agitou os bastidores da ponte, João. Eu queria que você falasse o desdobramento do que aconteceu hoje. É o seguinte. Foi uma informação de especulação, né? Não foi nenhuma informação oficial. Mas a gente trouxe, porque faz parte do noticiário. Está no noticiário. Até porque, se acontecer, seria uma bomba. Exatamente. E vai que fosse verdade, né? Eu checando aí, como o Pio faz, a situação do novo treinador do Guarani, com as fontes, né? Você tem a sua fonte, Pio tem a dele, eu tenho a... Cada jornalista tem as suas fontes, né? E a minha fonte estava passando os prováveis nomes, né? Todos esses que o Pio passou, a fonte passou. E aí passamos pelo nome do... Do Thiago Carpini. Do Thiago Carpini. Que, coincidentemente, na sexta-feira, ele se... Quando aqui em Campina nós já estávamos noticiando a saída do Alain Hall, ele estava se desligando da Inter. Então, é muito natural... Natural... Sim, e a Inter que tem calendário, vai jogar a S&T. É, exatamente. E é muito natural que a gente faça uma conexão, né? Entre a saída do Carpini e também a saída do Alain Hall. E o prestígio do Carpini é uma pessoa que tem portas abertas no Guarani. É um treinador que fez um belíssimo trabalho e acabou de fazer um grande trabalho na Inter de Limeira. Então, eu passando pelo nome do Carpini, a fonte me disse o seguinte, a fonte do Guarani, né? Ligada ao Guarani Futebol Clube. Não tem nada a ver com o Ponte Preto. Ligada ao Guarani Futebol Clube. Ela me disse o seguinte, falou, ah, então o Carpini não vai, não vamos nem fazer proposta aí, porque a ponte já fez uma proposta pra ele. Disse a fonte, né? Disse a fonte que estava... Então, eu falei, bom, é uma fonte de boa credibilidade, que está no meio do futebol, que tem informações que sempre são informações confirmadas, né? A obrigação da gente é trazer, ué. Ué. Eu não preciso citar a fonte. Claro. Não sou obrigado a citar a fonte, sigilo. Nós somos garantidos por lei. O que não é inventado, realmente. É, não é inventado, exatamente. Então, eu trouxe a palavra da fonte. Aí, estourou na Ponte Preta. Foi um pandemônio, porque aí já fez chegar no... O Fabinho ficou sabendo, né? E, você sabe, o treinador fica desconfortável mesmo, né? Ah, claro. Claro. Mas, também, ressaltar o seguinte, que no intervalo, quando nós fomos para o comercial, para os comerciais aqui, para voltar para o finalzinho do programa de manhã, também já me... E eu disse aqui, você estava comigo, né, Flória? Sim, sim. É, eu acabei de citar aqui uma informação de uma fonte, mas já estou recebendo de outra fonte, também ligada ao futebol, que isso não procede. Essa outra fonte, que não tem nada a ver com Ponte Preta também. Essa outra fonte é uma pessoa ligada ao futebol, trabalha no meio do futebol e está por dentro das movimentações do futebol. Então, eu também dei a versão dessa outra fonte. Então, ficamos praticamente nesse meio da notícia. Claro que faltava o quê? Faltava a versão oficial daquele... Daquela que... Do envolvido. Do envolvido, que no caso seria a Ponte Preta. Então, já vou adiantar aqui, por volta de 13 horas e 30 minutos, eu estava, inclusive, começando o meu prato de almoço, com batata e salsicha. Seu pequeno prato. É, batata, salsicha, salada de almeirão cortadinha, arroz. É a comida do pobre. Você quer coisa melhor que isso? É, Pio? Não está bom, Pio? Delicioso. Nossa senhora. Está muito bom. O senhor quase não come. É. Quase deixei o Pio com água na rua. E uma salsicha espetacular. Calma, bolacha. Calma, bolacha. Calma, bolacha. Aí, eu interrompi, claro, né? Na primeira garfada, eu interrompi meu almoço e atendi. Já vou dizer aqui quem foi. Foi DJ, que é assessor de imprensa da Ponte Preta. E DJ me ligou para dar a versão oficial da Ponte Preta, que eu prometi a ele que diria aqui no programa. E a versão oficial da Ponte Preta é que não existe nada disso, né? Que não tem nada disso. E que a minha... Esse nosso papo, né? Meu e do Guarizzo, teria chegado aos ouvidos do Fabinho. Eu disse, ah, é só você pegar a fita e ouvir, né? E DJ, vou te explicar. Foi como eu estou dizendo aqui, eu disse ao DJ. Então, ele levou o conhecimento do Fabinho. E o Fabinho mandou até uma gravação aqui, que não dá para a gente pôr no ar. É até um pouco pessoal, né? Mas não é nenhum problema. É um pouco pessoal, até mandei para o Guarizzo. Sim. E o Fabinho compreendendo perfeitamente, né? Depois o Guarizzo vai ouvir a gravação. Se tivesse mais tempo até, a gente ia colocar no ar. Mas não, não é necessário. O Guarizzo vai ouvir a gravação, no qual o Fabinho fala, ah, tudo bem. Entende a posição do jornalista e não teve nenhum constrangimento para o Fabinho. Realmente aconteceu, né? Então, a gente tem que, nesse momento, dar a notícia, aí já é notícia, que a Ponte Preta não tem nenhum interesse no Tiago Carpini. E que o Fabinho, porque isso o DJ me disse, é o treinamento. A Ponte pretende começar o campeonato e terminar com o Fabinho. Claro que só Deus sabe e a Cigana Samanta. Mas a intenção, a intenção da direção da Ponte Preta, é não trocar o seu treinador. Exatamente. Bom, 4h47, hoje a gente está sendo bastante cobrado. Intenção que não deve mudar em dois dias, né? Ah, não. Aí, nesse caso, não, né, Pio? Porque o Alain Al, a gente já sabia que estava fora, né? É igual aquele casal que está brigado, né? Que a próxima vez que se encontrar, vai terminar, né? Mas, no caso do Fabinho, não é assim. É, não, e a brincadeira, e o comentário aqui é mais para fazer uma brincadeira crítica em relação ao Guarani. Pelo amor de Deus, eu estou falando em relação ao que disse o DJ, não. Claro. Em relação ao Guarani mesmo, que chega e desmente uma informação. Eu confesso para vocês, eu achei que o Alain Al ia começar o campeonato. Eu achei, porque para vir uma diretoria desmentir uma situação, o presidente emitir uma nota, aí dois dias depois, ah, as coisas mudam, né, Guarani? Bom, mas então... Bom, mas... Bom... Obrigado.